Item 5, processo 485004774-201166, reajuste tarifário anual de 2012 da CEMIG Distribuição S.A.C.M.I.G.D, a vigorar a partir de 8 de abril de 2012. Relator, diretor, Romeu Donizete Rufino. Informo que há pedidos de sustentação oral neste item. Então, a CEMIG atende cerca de 7 milhões de unidades consumidoras, com uma receita anual de algo em torno de 9,3 bilhões de reais. No exercício 2011, do IRT daquele ano, as tarifas foram reajustadas com o efeito médio para consumidores cativo da ordem de 7,24%. Em março de 2012, a CEMIG encaminhou o anel proposta de reajuste tarifário anual médio de 5,48%. A ser aplicada as suas tarifas de fornecimento de energia elétrica a partir de 8 de abril de 2012, sendo 0,65% relativo ao cálculo econômico e 4,83% referente aos componentes financeiros. Em 30 de março de 2012, a SRE emitiu a nota técnica 75 de 2012, a qual condensa sua análise acerca do reajuste tarifário em terra. É o relatório. A pedido de sustentação oral na ordem, deputado federal Elton Prado. Comentar a todos e a todas novamente, todos os diretores dessa agência e apresentar aqui a nossa manifestação contra o pedido do reajuste médio de 5,48% pedido pela CEMIG. Seguindo, inclusive, os princípios aqui da missão da ANEEL. Inclusive, está aqui o cartaz que é proporcionar as condições favoráveis para que o mercado de energia elétrica se desenvolva com equilíbrio entre os agentes e benefício da sociedade. A CEMIG teve um acumulado de 2000 a 2011 de 150% de aumento no valor da tarifa. 33,43% acima da inflação. E não tem nenhuma justificativa. Inclusive, o reajuste, os lucros obtidos pela CEMIG durante o ano de 2011, surpreendeu, inclusive, os analistas do setor. Chegou a 2,4 bilhões de reais. 2,4 bilhões de reais foram os lucros da CEMIG em 2011. Só a divisão para os acionistas, de dividendos para os acionistas, ficou em 1,2 bilhões de reais. Em detrimento da qualidade da energia. A empresa que deveria pautar pela atuação, pelo interesse social, oferecendo tarifas justas e uma prestação de serviço eficiente e adequada, mas isso realmente não vem acontecendo. Há uma dicotomia. Enquanto a CEMIG, ano após ano, vem batendo lucros e mais lucros, recordes e mais recordes de arrecadação, de distribuição de dividendos, a qualidade da energia da CEMIG vem piorando de forma significativa. Dia após dia, a qualidade da energia está pior, considerada uma das piores companhias de energia da região sudeste. Nós temos, inclusive, aqui relatos que realmente uma vida não tem preço. Questões realmente alarmantes. Pilhas e pilhas, inclusive, de matérias que saem nos jornais todos os dias em relação às quedas de energia. Cai energia, não precisa estar chovendo, não precisa ter temporal, pode ter sol ou é o tempo bom. As quedas da energia em Minas Gerais são constantes. Isso causa um caos muito grande. Você paralisa o trânsito, porque apaga os sinais de trânsito, cirurgias são desmarcadas nos hospitais, audiências nos judiciários são desmarcadas, porque não tem condição de exigir, porque não tem energia. Os comerciantes têm um prejuízo muito grande. No interior, os produtores são muito prejudicados, principalmente os produtores de leite, não tem como ter os tanques para resfriar o leite. E é uma questão realmente corriqueira do dia a dia. Por quê? A CEMIG fez uma escolha clara. Qual foi a precarização de serviços, a terceirização e a expansão da sua rede de clientes, que hoje, no Brasil inteiro, são em torno de mais de 11 mil, 11 milhões a sua cartela de clientes no país inteiro. Fez essa opção em detrimento da qualidade do serviço. Nós temos aqui, inclusive, algumas matérias no jornal, nos jornais que mostram e comprovam que é essa precariedade. A CEMIG foi responsável nos últimos anos, protagonizou tristes notícias, mortes de consumidores por fios partidos. Nós temos dados aqui que demonstram que, pela própria CEMIG, admite que foram mais de 10 mil casos de fios partidos só em 2011. Isso a CEMIG admite. Dados do CINDI Eletros mostram que são 3.500 casos por mês. Seriam mais de 42 mil casos de fios partidos no ano. E, muitas vezes, as pessoas ficam esperando horas e horas pelo atendimento, porque só tem uma central de atendimento de eletricistas, que é em Belo Horizonte, tem que deslocar, às vezes, mais de 200 quilômetros. E nós temos aqui, inclusive, casos realmente muito tristes, que, infelizmente, é essa realidade. De 99 para cá, são mais de 86 mortes fatais, o que dá, por mês, em torno de 45, uma morte a cada 45 dias. Tem uma morte fatal há quase 45 dias. Vou dar um exemplo aqui, inclusive, no dia 17 de 1 de 2012, em Muzambinho, o rompimento do fio de alta tensão matou a senhora Maria da Glória Silva, de 61 anos, e deixou o marido dela e as duas filhas do casal feridas. A dona de casa foi atingida enquanto lavava o micro-ônibus da família na porta de casa. No dia 12 de 1, em Ubar, uma adolescente de 15 anos, uma adolescente de 15 anos, morreu eletrocutada quando caminhava por uma rua do bairro Santa Bernadette. O cabo de energia caiu sobre a estudante Ana Paula Ferreira Marcelino. No dia 10 de 10, em Belo Horizonte, foi, inclusive, noticiado pela rádio Itatiaia, durante horas e horas, essa amiga admite que foi durante três horas, segundo, inclusive, depoimentos, durante mais de cinco horas, teve um fio partido e não teve nenhum atendimento, nenhum eletricista do local. O que aconteceu? A demora no atendimento da ocorrência de uma fiação rompida, casou a morte do vendedor Gleison Silva Souza, de apenas 38 anos. Ele foi atingido após passagem de motocicleta sob um fio de alta tensão, que ficou caído, segundo a CEMIG, por mais de três horas no bairro Prado. Segundo, inclusive, denúncias, mais de cinco horas. Esse cabo ficou partido, a rádio, inclusive, cobrando da CEMIG, tentando entrar em contato com a CEMIG, não conseguiu o atendimento. E, infelizmente, esse mototaxista, de 38 anos, perdeu a vida. Além dos acontecimentos que aconteceram em Bandeiras do Sul, causou 16 mortes e outras 50 pessoas feridas. Além disso, a CEMIG não cumpre sequer os acordos coletivos de trabalho, inclusive, um exemplo, é a formação de um grupo de trabalho, saúde e segurança, que a empresa praticamente não realizou reuniões para debater o assunto. A empresa também descumpre a NR10 ao manter o trabalho individual, segundo a denúncia dos sindicatos, dos eletricitários, não cumpre o que determina as normas e os indicadores de qualidade, o DEC e o FEC. Então, realmente, a situação em Minas Gerais é gravíssima. Hoje, se fizer uma pesquisa no mundo inteiro, a maior parte da preocupação da população mundial é com a saúde e com a segurança pública. No Brasil também. Se fizer uma pesquisa em Minas Gerais, vai sair uma preocupação da população de Minas Gerais com a saúde, com a segurança pública e também em relação à energia elétrica, em relação aos altos preços, que é uma das tarifas mais caras do mundo, uma das tarifas mais caras do Brasil, se for considerado o ICMS, que é 42% e a péssima qualidade, péssima, péssima qualidade, realmente, dos serviços. Então, não tem nenhuma justificativa de aumento, tendo aí a CEMIG lucros exorbitantes, que chegam a mais de 2,4 bilhões de reais e os montantes distribuídos aos acionistas. Enquanto várias e várias pessoas estão perdendo a vida em relação à precariedade, redes de 30, 40 anos que não têm a manutenção devida. Eu queria, inclusive, até peço a compreensão do deputado Elismaio Prado, eu queria, inclusive, que fosse analisado os números apresentados aqui para a CEMIG, porque eu duvido. Na revisão tarifária de 2008, nós provamos. Tinha muitos dados apresentados que não eram realidade. O número de escritórios que a CEMIG apresentou na época, que tinha quase 200, nós fomos verificar em loco, não tinha nem 80. Os valores que a CEMIG apresentou, que gastou com publicidade oficial, nós pegamos o diário oficial de todos os dias do ano, batemos, não conferia com os dados apresentados pela agência. Os valores que a CEMIG apresentou em relação à perda de energia, eu duvido. Eu duvido. Os gastos em relação à manutenção das redes, trocas de lâmpadas, é praticamente impossível. Então, eu não confio nos dados, nos números apresentados. Diminuiu os gastos nos últimos anos em relação à manutenção, mas, mesmo assim, os números apresentados pela péssima qualidade e pelos lucros que a empresa vem obtendo nos últimos anos, não condiz com a realidade. Então, nós solicitamos, inclusive, uma auditoria por parte da ANEL em relação a esses números apresentados, porque nós temos o direito realmente de duvidar, porque a situação em Minas Gerais é caótica, é gravíssima, é muito séria. Vem a Copa do Mundo aí, e é uma grande preocupação hoje da população de Minas Gerais, não só em relação ao valor das tarifas, que é uma questão realmente muito séria, porque a energia é um bem público, é essencial à vida, e não pode ser tratada como mera mercadoria, como acontece no nosso Estado. Então, nós solicitamos, inclusive, uma auditoria para ver se esses números realmente são verdadeiros, são reais. Nesse sentido, nós solicitamos que não haja nenhum aumento frente aos lucros exorbitantes que a empresa vem tendo nos últimos anos, inclusive solicitamos uma redução no valor da tarifa para o ano de 2012. Então, essa é a nossa solicitação, em defesa dos consumidores de Minas Gerais, do deputado federal Wellington Prado, do deputado estadual Elismar Prado. Obrigado. Agora passo a chamada da senhora Maura Galupo, superintendente de regulação da CEMIG. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar os diretores da ANEL na figura do seu diretor-geral, doutor Nelson Ubner, e agradecer a oportunidade de discutir aqui, apresentar as nossas considerações a respeito de um item relativo à questão de reclassificação de acesso a clientes, especificamente, no caso, o cliente RIMA, que compõe todo o nosso processo de reajuste tarifário. Como considerações iniciais, eu gostaria de comentar que a tarifa FIOB, ela é calculada para considerar a remuneração do investimento, a depreciação desse investimento, considerar também as despesas operacionais para custeio da rede de distribuição, e ela é definida na revisão tarifária. E o seu nível depende exclusivamente do mercado utilizado nessa revisão. E um mercado maior significa uma tarifa menor, e vice-versa. O mercado do ano teste, seja ele futuro, nos 12 meses futuros, ou nos 12 meses anteriores, ele reflete exclusivamente o número de consumidores existentes nesse mercado. E é claro, sem dúvida nenhuma, que esse mercado é dinâmico. E ao longo do tempo, os clientes entram e saem dessas redes, eles aumentam ou reduzem a sua carga. E isso, inquestionavelmente, faz parte do risco do negócio de distribuição de energia elétrica. Porém, a saída de grandes clientes implica em um impacto, num primeiro momento, para a distribuidora. E num segundo momento, para os clientes remanescentes no curto e no longo prazo. Tem como voltar uma, por favor? Passou duas? Então, discorrendo mais a respeito da migração do cliente para a rede básica, no caso de uma saída de um cliente por motivo de falência ou encerramento de suas atividades por qualquer outra razão, nós podemos assumir que isso efetivamente se trata do risco de mercado da distribuidora. Mas, quando uma saída de um cliente se deve a um motivo, a leio, ao ambiente econômico, como decorrente de uma legislação ou um ato discricionário da agência reguladora, como é o caso da RIMA, tal risco deixa de ser risco de mercado e passa a ser um risco regulatório se o mecanismo de compensação para a migração for incompleto ou inexistente. E, na nossa opinião, a resolução numa ativa 473 de 2012, que trata a respeito da migração dos clientes da distribuidora para a rede básica, conforme foi disposto no decreto 5597 de 2005, definiu o cálculo de ressarcimento à migração, a nosso ver, de maneira incorreta. E eu vou discorrer brevemente a respeito da resolução 473 de 2012, que em 2011, a ANEL, através da audiência pública, propôs critérios para a indenização às distribuidoras no caso de migração desses clientes. No nosso entendimento, a resolução 473 definiu critérios de ressarcimento totalmente diferente do que foi proposto na audiência pública 32 e, no nosso entendimento, não contempla a perda de receita da depreciação, não contempla a perda de receita com os custos operacionais relativo à migração desse cliente, não contempla a receita de equilíbrio até o próximo revisão tarifária, o período até a próxima revisão, e também não contempla os demais financeiros além da CVA. Além disso tudo, a fórmula de cálculo do N utilizada no fator de recuperação do capital se revela inconsistente para determinar o ressarcimento do tempo. Mas todos esses itens eles estão amplamente apresentados numa nota técnica que acompanha o nosso processo de reajuste tarifário. E no nosso entendimento, o regulador ele tem que buscar o equilíbrio da concessão e a modicidade tarifária de todos os clientes, sendo eles clientes de alta tensão, média tensão e baixa tensão. E o que o regulador implantou através da resolução 473 beneficia os clientes de alta tensão em detrimento da distribuidora num primeiro momento até a próxima revisão, estimulando a migração dos clientes para a rede básica. Este estímulo trará enormes prejuízos para a sociedade e principalmente para os clientes de média e baixa tensão. A sociedade será prejudicada pois todos nós sabemos que o uso não compartilhado da rede é mais oneroso. Que a saída de clientes de AT implica na desotimização do uso da rede em função da redução do fator de carga e sabemos que a baixa tensão é maior responsável pela carga máxima da rede. Na revisão tarifária seguinte, os custos não cobertos por esses clientes serão transferidos para as tarifas dos clientes remanescentes. Então, senhores, eu volto a afirmar que a saída de consumidores da rede de distribuição para a rede básica não pode ser caracterizada por um risco de mercado. Na verdade, isso ocorre por um equívoco, por um erro no sinal tarifário. e que esse movimento dessa migração ela é maléfica para toda a sociedade porque os custos que não serão cobertos por esses consumidores eles serão cobertos pelos clientes que permanecerem na rede da distribuidora. Pensando por absurdo que é uma forma fácil da gente imaginar se todos os consumidores de A2 de 138 da rede da CEMIG migrarem para a rede básica nós vamos ter que continuar atendendo os consumidores de 69 13,8 e BT e esses ativos e esses custos de operar e manter essa rede serão transferidos para o restante do mercado. Era essa a nossa consideração muito obrigada. Obrigado procuradoria. farei uma manifestação em bloco aqui para os itens 5 a 8 todos tratam de reajuste tarifário reservando ao interesse dos diretores eventual esclarecimento no decorrer da apreciação dos feitos mas manifesto em conjunto para os 5 e aí convém destacar que a competência da ANEL está estabelecida no artigo 3º da lei 942796 e por força do artigo 15 da lei 942796 que estabelece o entendimento do serviço pelo preço como sendo um limite de tarifa máximo em ato específico da ANEL que autorize a aplicação de novos valores resultantes de revisão ou de reajuste nas condições do respectivo contrato de concessão deixa clara a vinculação da ANEL especialmente no que estange um reajuste tarifário as fórmulas paramétricas e a metodologia de cálculo prevista no próprio contrato de concessão da forma disciplinada em sua cláusula sétima assim ao ver da procuradoria os itens 5 a 8 estão em condição de serem submetidos a apreciação do colegiado convém destacar ainda no caso concreto que o presente pleito não se presta a impugnar a resolução normativa 473 que tem por fundamento o artigo 6º decreto 5597 que estabelece no caso dos consumidores conectados a redistribuição que se pretendo conectar a rede básica das formas autorizadas pelo artigo 3º do mesmo artigo o ressarcimento ao agente de distribuição dos investimentos específicos feitos na rede de distribuição para atendimento ao consumidor descontada a depreciação contável apenas isso disciplina o decreto e a resolução normativa que impugnada ao ver da procuradoria se presume legítimo algumas considerações aqui preliminar antes de passar ao voto na verdade em grande parte a sustentação feita pelo excelentíssimo senhor deputado é federal na verdade em grande medida aborda a questão da qualidade do serviço prestado pela CEMIG naturalmente o objeto desse processo é discutir o IRT de 2012 então ele não passa por essa questão da análise da qualidade mas certamente todas essas contribuições serão encaminhadas a fiscalização da ANEL que será que será verificado o que couber no âmbito da fiscalização a questão do IRT na verdade não é uma lógica assim da revisão de analisar o equilíbrio analisar a questão do custo do serviço ele tem uma forma paramétrica muito clara definida no contrato então é obrigação da ANEL no cumprimento do contrato é fazer o processo tarifário o IRT anualmente no aniversário da concessionária observando lá todos os parâmetros estabelecidos em lei no contrato eu quero crer também que quando o deputado fala no desempenho econômico financeiro da CEMIG eu imagino que ele está falando do grupo CEMIG como um todo naquele lucro de algo em torno de 2,4 bilhões e o propósito também do processo tarifário é só com relação a CEMIG D CEMIG distribuição certamente o grupo CEMIG de um modo geral não está sendo analisado no âmbito do processo também com relação a sustentação oral que foi feita pelo representante da CEMIG como já disse o procurador geral evidentemente aqui não estão tratando de um eventual recurso no âmbito da resolução 473 aquela resolução disciplinou a questão da indenização em função da migração do consumidor para a rede básica e teve o seu processo próprio ela foi discutida no âmbito da audiência pública foi aprovada a sua versão final que resultou na resolução 473 e aqui no âmbito do processo tarifário não cabe reanalisar a própria resolução e até o fato que foi comentado de que a versão final aprovada pela resolução 473 ela difere em grande medida da proposta que abriu a audiência pública eu acho que isso apenas reforça e legitima o processo de audiência pública é isso mesmo o processo de audiência pública é claro que a versão final ela é aperfeiçoada em função das contribuições e das reflexões que foram feitas no âmbito da audiência pública mas volto a dizer no meu voto não vou abordar de maneira profunda essa questão que foi abordada na sustentação oral pela representante da SEMI porque não é o propósito desse processo ainda que abordo o caso específico da migração do consumidor rima como foi mencionado passo portanto agora ao dispositivo do voto então consoante demonstrado na nota técnica 075 da SRE de 2012 o índice de reajuste tarifário e RT-MED da CEMIGD resultou em 5,24 dos quais 2,9 correspondem ao cálculo econômico 2,34 referente aos componentes financeiros com a retirada dos componentes financeiros considerado no processo tarifário do ano anterior 2011 de cerca de 1,39 o efeito médio a ser percebido pelos consumidores cativos da CEMIGD que é o que importa é isso que ele vai perceber na variação da tarifa em razão do reajuste tarifário 2012 será de 3,85 esse é o médio para todos os grupos de consumo conforme o quadro abaixo mostra o impacto para cada grupo ele é diferenciado como demonstrado no caso do baixa tensão o impacto é esse 3,88 que está demonstrado o médio então 3,85 porque no alto a tensão tem efeitos diferenciados a diferença entre o reajuste médio calculado de 5,24 o efeito médio percebido pelos consumidores cativos os 3,85 se deve a saída dos componentes financeiros considerado no tarifa homologado no reajuste 2011 já comentado a espécie o percentual médio do IRT econômico foi de 2,9 o econômico dos quais 1,39 dizem respeito a variação dos custos da parcela A e 1,51 atualização da parcela B ao IRT econômico foram somados componentes financeiros a serem recuperados no ano tarifário entre 2012 e 2013 correspondentes a 2,34 alcançando-se assim o reajuste tarifário médio de 5,24 do reajuste tarifário médio foram subtraídos os componentes financeiros considerados no processo tarifário 2011 de 1,39 o que leva então como já comentado o efeito a ser percebido que é o que novamente importa 3,85 o quadro a seguir ele mostra aquelas colunas do DRA e DRP a variação entre um ano e outro a participação no IRT ou seja a decomposição daquele índice de 3,85 e a participação na receita de cada um dos componentes que soma o valor da tarifa então o primeiro bloco na tabela na penúltima coluna que é a que demonstra a composição do IRT temos uma variação negativa do conjunto dos encargos de 2,45 então ele foi na direção de reduzir a tarifa sendo que o principal componente que contribuiu para essa redução foi a variação da CCC e aqui talvez esse processo inaugura já uma nova sistemática que vai ser objeto da reunião extraordinária que já foi anunciada para hoje no começo do período da tarde que vai abrir audiência pública mas aqui então já está sendo praticado a linha o conceito que vai estar sendo discutido naquele processo que é calcular o valor unitário da CCC em função do mercado de cada distribuidora e como até o ano passado da mudança que foi introduzida na lei 2111 na verdade ano atrasado fez-se a melhor estimativa com relação a aquele valor mas tinha muita questão ainda por definir depois da edição do decreto e da própria resolução da ANEL no ano de 2010 repetiu-se 2011 repetiu-se aquele valor de 2010 e agora que está se fazendo em função da edição do decreto e da resolução uma previsão mais refinada vamos dizer assim do valor da CCC e aí identificou-se que o valor deve ser menor por alguns fatores os principais é que quando foi regulamentada a lei 2111 os consumidores do chamado sistema isolado o valor de referência que é considerado para aquele consumidor pagado a tarifa acabou sendo elevado incluindo transporte e outras coisas naquele custo e o que levou a uma diminuição do valor a ser coberto pela CCC então reduziu a CCC por essa razão a outra porque houve um crescimento normal do mercado nesse período então também o público pagante vamos dizer assim aumentou também contribuiu nessa direção e por último porque tinha havido uma estimativa que se revelou um pouco acima da necessidade então tem um saldo na CCC quer seja por essa sobra em função do que foi fixado e o que se utilizou e quer seja também pelo pagamento de algumas empresas que estavam inadimplentes especialmente a Selvi que estava inadimplente com a CCC ela pagou esse valor que estava inadimplente então aumentou o saldo da CCC uma menor necessidade da COD então estou fazendo esse comentário porque se aplica para todos os processos que nós vamos deliberar a partir dessa reunião de hoje e o impacto é bastante significativo dessa vez o impacto positivo ou seja uma variação de quase 50% no caso aqui da CEMIC 51,5% para menos como a CCC tem uma participação importante na tarifa ela deu aqui uma contribuição importante para a redução da tarifa depois tem o segundo bloco é o custo de transporte um efeito relativamente pequeno 0,88 o principal crescimento é em função do aumento do valor da rede básica quer seja pelas novas instalações que entraram quer seja pelo reajuste da própria RAP e o outro bloco o último da parcela A que são os custos de compra de energia então teve uma variação também importante aqui de energia comprada 8,43 impacta 2,32 é pela atualização dos contratos de compra de energia IGPM IPCA e também pela substituição de contratos de contratos de energia velha que em regras são mais baratos por leilões posteriores que tem um preço um pouco mais alto e a de Itaipu que é a variação aqui em função da variação do dólar teve uma contribuição no IRT também de 0,64 aí o conjunto então o litro da parcela A 1,39 mais a parcela B que é o IGPM menos X 1,51 dá os 2,9 aí acrescenta o conjunto dos itens financeiros estão aí relacionados chega ao valor de 5,24 que descontado o financeiro do ano anterior que esse é um um componente que ele é por um período de um ano só então chega ao valor que é o que efetivamente vai impactar em média de 3,85 então essa na verdade essa explicação que eu comentei já na tabela ele está de maneira mais descritiva e a partir do item 14 mas não vou não vou ler porque é exatamente o que eu já comentei talvez aqui na parcela B o item 15 é uma questão mais conceitual vale a pena ler tudo então para atualização da parcela B considerou-se a variação acumulada do IGPM de 3,264% relativo ao período de abril de 2011 a março de 2012 que é o indexador lá que atualiza a tarifa por força do contrato que é subtraído o fator X no caso 0,55% negativo resultou em 3,78 quer dizer aumentou porque é negativo no caso o fator X que adiante aí tem a explicação porque que ele é negativo então o valor do componente XE para o atual ciclo tarifário da CMIGD foi fixado em 0,14 pela resolução homologatória 7,87-2009 a revisão tarifária do segundo ciclo a qual homologou o resultado definido na revisão tarifária daquela distribuidora então por seu turno o componente XE XA do fator X recalculado em cada reajuste tarifário anual na forma do anexo 6 da resolução normativa 234-2006 foi de menos 0,70 resultando para ser MIGD o fator de X de 0,55 que é o litro aí está demonstrado e por que que o XA aqui no caso é negativo porque é aquela parte que compara a variação do IPCA e do IGPM no caso do período em análise o IGPM variou menos do que o IPCA por isso que ele dá esse impacto negativo aí na sequência tem os gráficos já tradicionais que mostra do valor do no primeiro a tarifa que é o valor sem tributos então é a tarifa definida pela ANEL como compõe essa tarifa então o custo de energia tem uma participação de 37,4% a parcela B a parte da distribuidora mesmo 40,2% custo de transmissão 8,2% e o conjunto dos encargos tem um peso importante 14,3% e no segundo gráfico eu diria que é o preço final não tarifa que aí já inclui os tributos incidentes sobre a receita no caso o PIS COFINS PASEP COFINS e o ICMS ICMS no caso tem um peso muito significativo em particular em Minas Gerais que a alíquota é muito alta então o ICMS o conjunto dos tributos aqui passa ao preço final na média participar com 32,2% o principal é o próprio ICMS como está demonstrado aí com relação aos componentes financeiros o que diz respeito então a esses componentes a serem recuperados no próximo período do tarifário merecem destaque o passivo do programa Luz para Todos em virtude da conclusão do maior parte das obras do terceiro e quarto tranches a SRE apurou o déficit acumulado já descontados os valores concedidos nos reajustes anteriores 2010 e 2011 de 123 pouco mais 123 e 759 milhões de reais com impacto de 1,29 no IRT com relação aos valores da CVA energia a SRE acatou de forma provisória que vale a pena frisar de forma provisória o pleito encaminhado pela CMEGD no total de 260 milhões de 734 mil reais com impacto de menos 2,72% no IRT tal valor deverá ser fiscalizado pela SFF para consideração de eventual diferença no reajusto tarifário de 2013 porque aqui como eu disse é provisório e como alertou o deputado Welton Prado na verdade no caso do IRT todos os dados encaminhados pela CMEG que são utilizados no processo tarifário na verdade eles são validados pela fiscalização da ANEL nesse caso aqui por isso que estamos colocando de forma provisória porque não houve possibilidade da validação final do número então está reconhecendo de forma provisória e depois será substituído pelo valor definitivo já com a validação da fiscalização bem a tabela seguinte do item 20 ela na verdade mostra a comparação entre o que foi o pleito da empresa e o que foi está sendo reconhecido pela ANEL tem uma diferença e a principal diferença é exatamente aquela questão que eu já comentei da CCC que a empresa considerou um valor maior porque ela repetiu ela considerou a mesma metodologia que vinha sendo adotada até 2011 como eu já expliquei a partir de 2012 tem uma diferença de procedimento mas o pleito da empresa uma vez analisado cada item o que prevalece é o número que é validado pela ANEL que é a segunda coluna de números a principal diferença entre o pleito da CEMIG e o valor calculado pelo SE está na estimativa das tarifas do CCAR por disponibilidade a previsão da ANEL de tarifas mais elevadas resulta em uma diferença de custos cerca de 230 milhões para esses contratos quanto a financeira a CEMIG de pleiteia a recomposição dos custos relativos ao PASEP e COFINS que foi objeto do item 4 anterior relatado pelo doutor André incidente sobre os componentes financeiros de 2004 e 2005 do total de 112 milhões e 333 mil entretanto tal pleito foi discutido no âmbito da delegação do pedido de reconsideração no item 4 anterior como dito posto pela empresa em face do reajuste da FAI de 2011 do qual foi decidido pelo não provimento parcial como já ficou definido o item anterior nesse processo aqui não vai repercutir nenhum impacto daquele pleito ele eventualmente se acatado em parte como ficou decidido numa reanálise na complementação da análise ele eventualmente poderá impactar o IRT de 2013 não 2012 a CEMIGD solicita ainda o ressarcimento da perda da receita provocada pela migração do consumidor livre rima a rede básica no valor de 3 milhões e 228 mil e 624 reais a concessionária contesta a forma de apuração estabelecida na resolução normativa 473 de 2012 que já foi objeto de comentário solicita que o ressarcimento seja calculado com base na receita fio B e a distribuidora deixará de receber do cliente imigrante até a próxima revisão com relação a este ponto cabe destacar que a metodologia de apuração do ressarcimento previsto na resolução 473 além de não ser aplicável ao caso específico não está em discussão o regulamento em questão trata do ressarcimento de distribuidora pela migração de unidade consumidor do sistema de distribuição para o de transmissão e refere-se aos investimentos específicos realizados na redistribuição para atendimento ao consumidor no caso da rima a decisão do colegiado foi de reclassificação do acesso de sua unidade consumidora à rede básica e não de migração e além do mais não está em discussão aqui a metodologia a resolução 472 de 2012 estabeleceu nova metodologia de apuração e custeio da diferença mensal de receita o denominado DMR das concessionárias e permissionárias de distribuição decorrente da aplicação da tarifa social de energia elétrica aos consumidores integrantes da subclasse residencial baixa renda de acordo com o disposto nessa resolução a CMIGD pertence ao grupo A correspondente a distribuidoras classificadas no ranking tarifário B1 residencial nas posições de primeiro quer dizer a tarifa mais cara até a 45ª maiores tarifas que terão no próximo período de referência contratual toda a sua DMR a diferença custeada com recurso da CDR por essa razão o IRT da CMGD não contempla o componente financeiro denominado previsão subsídio baixa renda talvez explicando um pouco melhor é porque em função dessa mudança que houve na regra de custeio dessa tarifa social a resolução 472 regulamenta a matéria e as empresas que tem uma situação de tarifa mais alta e o impacto do baixa renda é grande na tarifa esse grupo de empresas o custeio dessa tarifa social é feito pela CDE e não um subsídio cruzado dentro da própria tarifa e aquelas empresas que tem uma tarifa maior e tem um peso vamos dizer assim a tarifa social muito grande na tarifa da concessionária essa parte essa parte é que é custeada pela CDE e ao contrário aquela que tem uma tarifa baixa e a tarifa social o custeio da tarifa social impacta pouca tarifa isso é custeado pelos próprios consumidores da concessionária e tem uma terceira faixa que é o intermediário que é parte custeada pela CDE e parte custeada pela própria tarifa da concessionária no caso da CEMIG ela está na faixa que é integralmente custeada pela CDE por isso que não tem nenhum impacto na tarifa essa subsídio do baixa renda então nos termos do artigo 11 da resolução 472 foi apurado o ajuste compensatório correspondente à reversão da previsão de subsídio de baixa renda concedido o processo de reajuste anterior da CEMIG no ano anterior e sua substituição pelos valores definidos apurados e validados pela SRC superintendência que vale desses números o valor negativo resultante pouco mais de 5,5 milhões de reais deve ser revertido ao consumidor como componente financeiro no reajuste em processamento portanto não há ajuste compensatório a ser custeado com o recurso da CDE para esse IRT passo ao dispositivo então diante do exposto considerando o que consta do processo voto pela emissão da resolução homologatória na forma da minuta anexa com o objetivo de 1 homologar o reajuste tarifário anual médio a ser aplicado às tarifas da CEMIG distribuição SA a partir de 8 de abril de 2012 que representa um efeito médio de 3,85% sobre as tarifas atuais dos consumidores cativos sendo composto pelo índice médio de reajuste econômico de 2,9 acrescido do índice médio correspondente aos componentes financeiros incluído neste reajuste 2012 no percentual de 2,34% e descontado o financeiro que sai do ano anterior de 1,39 relativo ao componente daquele ano também fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição estabelecer os valores da taxa de descansação de serviços de energia elétrica e da receita anual referente às instalações de conexão e por último aprovar os valores da cota anual do conta de consumo de combustível CCC com vigência no período de maio 2012 a abril 2013 e da previsão anual dos encargos de serviços de sistema e de energia de reserva para o mesmo período é a decisão que em discussão como eu tenho uma primeiro uma questão como o processo da CCC vai ser a tarde eu vi que ali no eu acho que não altera muito mas o valor do custo unitário que está no seu voto está 7,75 reais por megawatt eu não sei quanto isso afeta a conta final mas o valor que foi trazido para mim era 9 e alguma coisa depois com algumas mudanças que fizemos ontem caiu para 8 e alguma coisa mas é a audiência pública ainda por isso que eu acho que pode mudar pode reduzir por isso que eu acho que eu já estou dizendo que não afeta tanto mas o valor seria o que vai para a audiência pública um pouco maior mas pode mudar é que a gente mesmo tenha dúvida ainda sobre algumas áreas então eu não recomendaria talvez mudar mas eu seria desonesto se não dissesse que hoje à tarde nós vamos colocar em audiência pública um valor menor então isso é a única observação no mais quanto a sustentação oral especialmente aquele caso da RIMA também acho que ele está muito bem respondido no voto mas me chama a atenção o valor eu me lembro quando naquele caso da RIMA que eu fui relator tinha uma preocupação muito grande das áreas técnicas quanto aos efeitos da saída desse tipo de consumidor tem a ideia que no voto tem a receita da CEMIG em DRA em DRP que é acima de 9 milhões e 300 o pleito ali 2 milhões se passar para 3 dividir por esse valor dá 0,0025 do total é o impacto que esse consumidor saída desse consumidor provoca para os outros se sair 3 vezes mais do que isso mesmo assim o impacto é abaixo de 0,06% portanto aquela preocupação nas áreas técnicas quanto aos efeitos desses consumidores isso mostra aqui no caso da CEMIG que não é assim tão grande era um consumidor que não era da CEMIG mas subsidiava os demais a retirada desse subsídio para os demais é este efeito aliás uma outra coisa importante você vê que aí eu já era técnico e a ANEL de maneira geral isso aqui é a sustentação oral tanto do recurso quanto agora do recurso acabou resultando em 3 meses de uma diferença de PIS para a ZEP com o FIS que vai ser analisado e nesse caso se discute a diferença entre 0,026% e 0,024% significa que as nossas contas estão precisas só isso não tem muita coisa mais a discutir a não ser esses detalhes pequenininhos eu acho que isso é importante acho que as contas estão precisas Edivaldo mas com relação a esse ponto que você colocou da CCC aí eu indago da área porque na verdade ainda que você tenha razão que estaremos abrindo a audiência pública portanto o curso dessa discussão poderá ser alterado mas não me parece coerente que a gente faz uma proposta de abertura de audiência pública com o número e trata nos processos que é claro que aqui é é um valor a melhor estimativa mas nesse momento nós estamos diante de fazer a melhor estimativa para as duas coisas pode ter uma estimativa para uma outra para outra aí eu não sei o que que levou a essa diferença entre porque eu quero crer que em todos os processos tarifários esse valor unitário deve estar coerente ou Davi você podia esclarecer esse ponto eu acho o Davi vai explicar mas é porque eu acho que o processo tarifário já ficou pronto antes aí esse da CCC veio evoluindo depois talvez seja isso doutor Divaldo a menos que tenha sido alterado na diretoria a proposta que saiu da área técnica assinada por mim a nota técnica está com custo unitário de 775 que é esse mesmo que está sendo utilizado aqui no no reajuste da CEMIG e nos demais também vira verificar porque a que está no meu voto a que estava era 9, não ele era 9,54 mas isso bem antes e não tinha sido nem contemplado no voto ainda mas depois a gente fez uma avaliação melhor e aí em função do descasamento dos reajustes tarifários que essa cota de esse custo unitário de 15 reais que vigia antes ele permanece nas distribuidoras que tem o reajuste mais à frente no ano e só altera no reajuste de cada distribuidora então ele gera uma receita adicional aí a gente fez um ajuste para contemplar esse descasamento e aí caiu de 9,54 Ok, é possível que a versão do meu voto é que esteja equivocada Ok, então está resolvido Então se os assessores estiverem escutando já podem alterar a versão do voto Esse não tem um tempo para trabalhar Eu queria fazer mais alguns comentários também um até o Dr. Romeu já explicou a questão do lucro da empresa CEMIG que o deputado Wellington colocou aqui que na verdade a gente trata de maneira muito separada e a gente tentou inclusive quando fez o modelo do setor elétrico a desvesticalização total no setor e contemplava inclusive ativos de transmissão e distribuição de forma separada isso foi uma discussão grande no Congresso Nacional infelizmente a gente não conseguiu passar como estava originariamente previsto no modelo e algumas das funções ficaram ainda agregadas como o caso de geração e transmissão e até a uma determinada liberdade que as empresas tem para doar com as suas comercializadoras e tudo mais ou seja então quando você pega um resultado do grupo as contemplas atividades que não são não tem o controle regulatório que tem a distribuição a distribuição é uma atividade totalmente regulada e se você olhar a empresa CEMIG distribuição os resultados dela não são assim tão invejáveis na hora tem até bastante problemas nos seus resultados CEMIG tem discutido muito com a gente até se a gente não exagerou não apertou demais até na questão do segundo ciclo com o que a gente considera de custos operacionais eficientes ou seja aquilo que a gente reconhece como custo da CEMIG contudo não tem toda uma discussão que a gente faz então acho que aquilo que cabe a neorregular e que a gente busca recuperar para o consumidor é realmente dentro dos processos das revisões esterifares e quando a gente fala até na nossa missão que o deputado citou mesmo do equilíbrio entre os agentes esse equilíbrio para a gente se dar no respeito absoluto aos contratos essa inclusive foi a grande divergência nossa que teve com relação até a questão do passado da CVA ou seja se tinha uma colocação num contrato de concessão daquela forma tem muita coisa que a gente não gosta no contrato de concessão tem muita coisa que a gente não gosta do que está na legislação mas não cabe a NEO nem descumprir a legislação muito menos descumprir os contratos que são celebrados então a gente tem que rigorosamente cumpri-los ou seja senão nós estaríamos fora da lei então não nos cabe fazer isso a agência deve cumprir estritamente realmente tudo isso que está cabe a gente até sugerir como temos feito até num processo de renovação de concessão sugerirmos uma série de mudanças nos próprios contratos e regulamentos que nos permitem avançar pontos que a gente acha que não estão bons nesses contratos isso a gente está fazendo vamos continuar fazendo sempre nesse processo e até com os índices que você citou eu não sei parece que não sei qual a base que pegou como eu pedi para o pessoal levantar para mim mas entre de 2 mil e acho que 2 para cá o índice da SEMIG considerar a tarifa de um B1 que é o residencial normal da SEMIG a tarifa desse consumidor subiu 70% quanto o IGPM subiu 107% e o IPCA 80% portanto esse índice tarifário desse consumidor da SEMIG ficou abaixo dos dois índices de inflação depois a gente pode ir até checar com você para verificar isso porque nesse período teve os períodos você tem os reajustes e reajustes a gente não tem muito o que inventar é a aplicação de forma paramétrica quanto que deu a inflação aplica sobre essa base o IGPM aplica sobre isso aplica sobre aquilo e todos esses componentes financeiros que estão a CVA que é regulada lá tudo que ela gastou para pagar igual a gente está discutindo aqui RGS, CCC os subsídios que tem na tarifa que é para o consumidor rural para o consumidor de baixa tudo isso é computado e é fórmula matemática calculada que dá nos reajustes nas revisões não nas revisões é onde a ANEL tem um espaço para fazer isso não ser da SEMIG deve ser daqui um ano ou dois ano que vem ano que vem então é a revisão da SEMIG quando a gente criou toda aquela regra que é procedimento que é discutida na indigência pública a gente consegue aplicar e aí sim até tem algumas empresas até menores que teve às vezes um custo que aconteceu muito dessas aí que até da parcelar compra de energia subiu muito até tirando até o ganho que o consumidor tem daquilo que a gente gerencia que é o que a gente chama da parcela B os custos operacionais da distribuidora que ela tem de remuneração para tomar conta da rede do fio então quando a gente olha o Globo Global que a SEMIG ganha de por exemplo o núcleo que ela tem com a venda de energia da geradora dela da comercializadora isso não é computado na tarifa da distribuidora quer dizer isso é ela vende computador independente de geração ela é livre ela vende nos leilões vende nos mercados regulados ou no mercado livre ela tem liberdade para fazer isso aí realmente é um tratamento que se dá através de leis não cabe anel realmente mexer nisso aí só essa explicação acho que o doutor explicando tem um saldo na conta de um bilhão e meio todo o fundamento da nota técnica era para deixar 500 milhões na conta desse saldo para um passivo que eu ia ter passado e o resto não aí quem fez a conta final embora o fundamento seja esse fez a conta diferente ficando um bilhão tirando os 500 milhões eu achei um bilhão muito reduzido para 750 que baixou de 9 para 8,5 mas o certo é 500 milhões o que baixa para os 7,75 mas essa confusão está correto então o valor ganha mais ainda os consumidores muito bem mais algum ponto tem votação voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator e decidiu então promologar o ajuste tarifário anual médio se aplicar a tarifa da semig e distribuição a partir de hoje abril de 2012 que representa o efeito médio de 3,85 se aplicar as tarifas atuais dos consumidores cativos também fixar a tarifa de uso do sistema de distribuição estabelecer os valores da taxa de fiscalização de serviços de felicidade e aprovar os valores das cotas de CCC com vigência de maio de 2012 a abril de 2013 e apresentar também os encargos de serviços de sistema e cargos de energia de reserva para o período de 8 de abril de 2012 até de abril de 2013 e aí e aí e aí